Música Faltando água, a gente não pode tomar banho à vontade. Então, aquele banho rápido, pra não terminar a água, pra ficar pra outra pessoa, né? E assim a gente vai levando a vida. Hoje em dia as coisas estão ficando tão difíceis. Mas até nisso a água dá de faltar, assim, como uma coisa que não tenha tanta utilidade. Porque a água a gente utiliza toda hora, a gente está lavando uma vasilha e outra, né? E a água rápido vai embora.